Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, caraca velho, olha o tamanho, olha o tamanho da base E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje mais um vídeo da nossa série de zombies Como vocês estão vendo ali, ó, vários zumbis ali embaixo, mano, tá meio lagado, lagado porque a construção aqui é grande, né Bom, no último vídeo nós encontramos esse local aqui, beleza, e eu até tomei um balaço, maluco E nós conseguimos abrigo nesse local, o que nós vamos fazer agora, galera? Um cara do exército vai sair comigo, eles me destinaram a essa missão porque eu sou novo aqui E nós vamos pegar um carro e ir até o Mount Shillard porque parece que lá existe uma base Mas não se sabe se a base é passiva ou agressiva, se é dos militares ou se não é Então a gente vai ir lá pra saber se realmente tem uma base lá, beleza? Porque como tá muito frio, olha aí, os zumbis estão até evitando de atirar E tem muitos zumbis aqui, é... Tá difícil de arrumar mantimento, então quanto mais encontrar amigos, melhor vai ser a nossa jornada, beleza? Beleza? Então, seguinte, é... Deixa eu ver ali qual é o soldado que vai comigo Primeiro eu tenho que descer daqui, mano Eu tenho que descer daqui Vamos descer daqui O carro tá ali do lado Pra quem não viu essa base, galera, tá no último vídeo, beleza? Vamos pular aqui mesmo Tá aqui, ó Ó os zumbis atrás de mim Os caras tão evitando de atirar porque... Pra não chamar atenção Aqui, ó Ih, caramba, tem zumbi aqui, véi Sai! Os caras não vão me ajudar não, mano Mano, olha isso, véi Caraca, tem muitos zumbis, mano Bom, esse aqui é o carro De andar na neve, olha só que doido E bora lá, galera Mano Olha isso Mano do céu Vambora, vambora Esse guarda aqui vai comigo Será que funciona esse carro aqui, véi? Funciona, mano Olha só Caraca, olha a quantidade de zumbis, mano Será que o carro vai passar aqui? Nossa Caraca Nossa, mano Ele morre, véi Deixa eu marcar aqui Caraca Tem um monte Nossa A gente vai ter que andar pra cacete, hein, mano Na moral Tem que andar pra cacete, véi Pelo menos tem um carro especial aqui pra neve Ih, a zumbizada tá vindo atrás de mim, mano Bom, galera Bora lá, então Vamos ver se a gente encontra uma base Se realmente existe uma base lá Não sei que hora que é Ó, já tá amanhecendo já Vai ficar mais de boa Caraca, esse carro é top, véi Porque como ela é a montanha Posso ser que Que a gente precise Tem que tomar muito cuidado com Com os rebeldes, mano Tem aqui na rua Olha lá Ó, tem umas pessoas ali, ó Mas eu não vou poder ajudar Aqui embaixo, aqui, ó Não, não vou poder ajudar Vou poder ajudar porque o carro não cabe mais pessoas Por enquanto aqui tá tranquilo, mano Nossa, eu achei que não ia subir, véi, ó Um carro normal não ia subir isso aqui na neve Um carro normal não ia conseguir subir Isso aqui sobe, ó Caraca, o zumbi falou, véi É uma impressão minha Bom Seguinte, galera Eu acho que não vai ter muita novidade aqui no caminho Eu acredito que não vai ter muita coisa É... Se tiver, a gente volta Bom, galera A princípio Já chegamos perto aqui Já amanheceu já, ó Mas eu não tô vendo nada, mano Daqui não dá pra visitar Se tem alguma coisa lá em cima Soldado que tava comigo Eita Tirou aquela roupa que ele tava Só pra dar uma disfarçada A gente não sabe se... Como eu disse Se é pessoas do bem ou do mal lá Colocou uma roupa Tirou aquela roupa de... De exército Caraca, a neve tá pesada, véi Eita Nossa Eu não tô vendo nada ainda, mano Cara, eu não sei como é que eu vou subir isso aqui, véi E deve tá um frio do cacete lá Ó, tem alguma coisa lá na ponta, ó A princípio, ainda daqui não dá pra ver Tem, 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 tem Olha lá, ó Tem uma base sim lá, véi Aqui não deve ter muito zumbi, mano Nessa área Não deve ter muito zumbi aqui Será? Ah, tem uns ali, véi Caraca, olha isso Meu Deus Esse carro serve como um tanque também, né A gente tem que achar a rua Ó, tem um airdrop ali Mas eu vou deixar pra depois, né Bom Vimos que deu pra ver a base lá, galera É só chegar lá pra ver, mano Caraca, mas tá Vamos passar aqui, já que esse carro é É bolado Caraca, ficou até de noite, mano Nossa, tem alguns zumbis aqui, mano Olha isso Ainda bem que esse bicho sobe Espero que sim, né Caraca, olha como é que tá aqui, véi Ele sobe na moral Ele sobe na moral Até que é da hora, mano Subiu o Montieler com esse carro Na neve ainda Olha lá, galera Aqui tem que tomar cuidado Aqui é piloto Estamos chegando Olha lá, olha lá, olha lá Eu acho que é uma base ali, véi Nossa, tem zumbi aqui, mano E alguns carros também parados Esse carro sobe lindo, véi Será que vai ter zumbi aqui por cima? Acho que não Acho que não, né Olha a neve caindo, mano Vou cortar Olha lá, olha lá, olha lá Caraca, véi Olha o tamanho Olha o tamanho da base Mano, olha lá Mano, olha lá Galera, o negócio é o seguinte Como eu disse Nós não sabemos se são Inimigos ou amigos Se eles são hostis Vai ficar pro próximo vídeo Eu vou chegar até ali Eles devem ter avistado Eu aqui já Porque Olha o tamanho dessa estrutura aqui, véi Vamos chegar aqui perto Ali, parece que é a entrada Olha isso Olha o tamanho da base, mano Caraca, é gigantesca Então eu vou ficar pro próximo vídeo A gente vai se aproximar E no próximo vídeo Vocês vão ver Tudo por dentro Lógico que se os caras não for Ruim, né, mano Se não for Homens maus Beleza? Até a próxima Fui!